Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um ficção em debate, da sessão especial de anime de domingo, do anime 21. Tem artigo anexado embaixo, mas eu geralmente faço artigo só bem depois, eu gravo bem antes. Antes eu fazia esse bem bolado, só que artigo dá mais trabalho, então vale a pena fazer depois do vídeo. De fora que se eu fizer antes o artigo, o vídeo começa a ficar parecido com o que está escrito. E o contrário não acontece, então funciona melhor fazendo o artigo depois. Mas voltando, episódio final de Kara no Kyokai, o episódio 7, que eu vou ler aqui porque eu esqueço sempre. Satsujin Kousatsu Go. Eu não sei se Go é 2, acho que 2. Enfim, parte B. Ou seja, Kara no Kyokai, o sétimo filme, Satsujin Kousatsu Go. Em inglês, The Guardian of Sinners, Chapter 7, Murder Speculation, Parte B. Que é a continuação do segundo filme. Mais ou menos a continuação, na verdade ele é um filme misto. Ele passa, a maior parte dele não é a continuação. Mas ele tem uns 15 minutos de continuação para finalizar aquele outro filme. E depois tem as consequências daquele cenário extrapoladas para esse novo cenário. Como que eu posso falar desse anime? Ele é bom esteticamente, de direção, clima, ambientação, o tom do filme, a narrativa. Mas ele não fecha bem Kara no Kyokai. Tem muita coisa que fica meio solta. Eu espero que os dois outros filmes... Esse aqui é um do Onset, né? Ele fechou. Não vai ter mais filmes de Kara no Kyokai porque acaba aqui. Quer dizer, no sentido dessa história. Mas tem mais um, que é um preview acumulado. Ele deve ter informações novas, eu vou descobrir. E tem um último, que eu não sei também o que é. Que eu vou descobrir também. Para ver se de fato tira algumas dúvidas que eu fiquei nesse filme. A grande maioria das questões é respondida em Kara no Kyokai. O que fica falho... Eu vou começar pelas falhas. Eu falei bem do clima, da atmosfera, da direção. Enfim, é um anime muito bom. Estruturalmente e tecnicamente genial. Sim, o modo como eles desenvolvem a história e colocam a narrativa. E vai desdobrando essa narrativa. É bom pra caramba. Esse filme aqui é tranquilo. Quer dizer, é bom, né? Esse aqui. E o quinto filme, se não me engano, é muito bom. O sexto é mais ou menos. Mas o sexto é um pouco uma pegada diferente. Aí o terceiro é muito bom também. O primeiro é bem interessante. E o segundo é muito bom. Então, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo. São os melhores. Segundo, o terceiro, o quinto... Não, o quarto. Não, o quarto não é tão bom. Não, o quarto que é melhor que o quinto. Ah, não lembro agora. Mas pelo menos o segundo, o terceiro e aquele do... Onde tem o Araia. Que eu acho que é o... É o quinto. É o quinto. Tem que ser o quinto. É o quinto. E o sétimo. E o seis, ele fica meio termo. O um, ele não é tão ruim. E o filme três... Não, o filme três é bom também. Qual que é o quatro? Bom, eu tô devagando enquanto eu tô falando. Esquece, né? Vamos pra frente. Enfim. O que eu quero dizer é... Algumas pontas ficam soltas na história. Principalmente da família da Sheik. Que esse filme, ele abre o cenário da família da Sheik. E ele não termina. Ele literalmente bota o vô da Sheik. Que é uma pessoa que só apareceu agora. No filme, né? No novel deve ter mais coisa. Ele fala uma coisa fundamental pra Sheik. Que é que quando você mata uma pessoa... A primeira vez que você mata uma pessoa é o seu primeiro assassinato. E também é o seu último assassinato. Porque quando você matou uma pessoa, você não é mais humano. Você morre como um ser humano. Então você mata a pessoa e morre junto. É uma espécie de suicídio. Isso é central. Sim. Isso crava na cabeça da Sheik. A Sheik já com as duplas personalidades, né? Com a Sheik 1 e a Sheik 2. Isso crava na cabeça da Sheik. Isso vira um tipo de... 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 Ah, como é que você... Ah, esqueci a palavra. Lembrei, esqueci. Sutra. Sutra. Sabe um sutra quando você fica repetindo? Um mantra. Isso é o mantra da Sheik. Fica na cabeça dela. Ela não pode matar. Porque se ela matar, ela vai morrer. Ela vai morrer como um ser humano. E já vou matar o mistério do filme. Você lembra que eu tava na dúvida se a Sheik era ou não assassina. Mas eu tava indo na fé do Mikia. E acreditando no que o Mikia acreditava. Que a Sheik não era assassina. Que ela não tinha matado nunca ninguém. Nesse sétimo filme você descobre que ele estava certo. O Mikia acertou plenamente. A Sheik não era assassina. É muito complicado a Sheik, cara. Vocês não tem ideia. Principalmente a Sheik 2. Voltando a todos os panoramas dos outros filmes. A Sheik 2, ela foi criada como uma personalidade de... Ela foi repelida pela Sheik 1. E por toda a existência. Não se é o certo como funciona a psique da Sheik. Não dá pra ter certeza absoluta. Mas vou teorizar que o que ela falou no segundo filme é a chave de leitura. A chave de leitura é... Ela foi repudiada agressivamente pela Sheik 1 por estar no mesmo corpo. Por ela ser o mesmo corpo. Por elas terem o mesmo corpo. O que acontece? Acontece que ela adquiriu o ódio pleno. A vontade plena de matar. A vontade destrutiva absoluta. Ela era um tipo de um avatar da morte. Ela queria matar. Com muita força. O tempo inteiro. Ela queria matar todo mundo. Assim, tipo o assassino pleno. Só que ela nunca matou. Ela chegou num ponto. E é um ponto do fimzinho do segundo filme que tem aqui. Os 15 minutos que eu falei. Que ela ia matar o Mikia mesmo. Ela ia matar o Mikia. Ela só não mata o Mikia. Ela quase matou o Mikia. Ela só não matou o Mikia. A Sheik 2 não matou o Mikia. Por causa do Araia. O Araia interferiu. Se a lei não tivesse interferido. O Mikia tinha morrido. Provavelmente tinha morrido. A lei ia acabar matando o Mikia. A primeira morte dela. Só que o Mikia é o paradoxo. É tipo o Yin Yang. Que tem aquele esquema num outro filme. Que eu não vou lembrar qual deles é. Acho que é no quinto mesmo. Que trabalha com o Yin Yang. Ou seja. O Mikia é o oposto da Sheik. Da Sheik 2 principalmente. Ele é o oposto da Sheik. Ele é a gentileza plena. É o amor pleno. E esse amor infectou a Sheik. Mas infectou mesmo. Contaminou ela absurdamente. Tanto a Sheik 1 quanto a Sheik 2. Só que a Sheik 1 não é a homicida. A Sheik 2 é a homicida. Ela é a assassina. Nunca efetivada. Mas em potência. E isso é muito interessante. Porque ela só tem duas respostas. Ou ela mata o Shumikia. Ou ela mata a sua própria vontade de matar. Como ela não sabe ainda manipular o poder dela. Ela tenta cometer suicídio. E ela se joga num carro mesmo. Isso é verdade. Ela se joga na frente de um carro. Depois que ela briga ali com o Araya. Tem uma discussão. O Araya fala. Você ainda não está madura. Eu não quero te colher. Porque o seu poder ainda não madura seu. Que é uma coisa também. Que fica um pouco solto. O Araya com a Sheik. O porquê. Que ele não. Porque ele não foi mais competente. Em fazer a função dele. De a madura ser o poder da Sheik. O Araya é vacilão. Mas voltando. Aí ela faz isso. Ela tem essa escolha. E o Miki fica com culpa. Porque ele perseguiu ela. Ele buscou salvar ela. E quando ele buscou salvar ela. Ele pressionou ela. Quando ele pressionou a Sheik. A Sheik ia matar ele. Só que ela não podia matar ele. Porque ela não conseguia matar ele. Eu só tinha uma resposta. Tentar se matar. O problema é que ela é duas em um. Ela é a Sheik I e a Sheik II. E as duas Sheikis amam o Miki. A Sheik II no caso é masculina. E a Sheik I é feminina. Então ela é transgênero. Embora ela está no corpo feminino. E o Miki aceita as duas. Ou um e outro. Porque falar de gênero em um mesmo corpo. É mais complicado do que normal. De um modo ou de outro. Ela se mata. A Sheik II literalmente. Entra em coma permanente. Ela morre. Ela literalmente morre. O que acontece com a Sheik I. Que ela sente. Como eu falei. Que desenvolveu um outro filme. Acho que no filme 4 ou 3. No filme 4. No filme 4. No filme 4 desenvolve isso. Quando ela acorda. Ela desenvolve o vazio. Que ela fica depois que a Sheik II morre. Ou que a Sheik II entra em dormência permanente. Em todo esse esquema. Se ela consegue ou não ter as memórias. E acessa as memórias da Sheik II. De acordo com o cara do God's Word. O cara da Palavra Divina. Do filme 6. Ela pode. Ele poderia trazer à tona as memórias dela da Sheik II. Ou seja. Meio que reviver em parte a Sheik II. Só que ele não reviveu. Não foi efetivado isso. A Sheik II continuou. Ausente. E a Touko explica. Que a Sheik. Além de ter esse comportamento. De perda. De luto. E começar a mimetizar. A personalidade da Sheik II. E os trajetos da Sheik II. Ela começa também. A dar uma espécie de. Tem uma palavra para isso. Ela vai compensar. Ela começa a compensar a Sheik II. Por causa que ela perdeu metade dela mesma. Compensar. Significa também. Aderir. Aos sentimentos da Sheik II. Ela mimetiza. Ela não tem esses sentimentos. Ela mimetiza os sentimentos. Ou seja. Ela vira uma assassina. Por mímese. Não por natureza. E você mata. Mata. Entende a Sheik. Mata no sentido de entendimento. Você entende a Sheik. Ela mimetiza o assassinato. Ela compreende. Plenamente o luto. Compreende. Compreende. Plenamente a morte. Compreende. Plenamente o sofrimento. Aprendeu a ser amada. Mesmo que ela não saiba lidar direito. Com esse sentimento. E aprendeu a amar. Porque ela. Começou a se apaixonar. E começou a amar o Mikia. E ela compensa. O ódio. A violência. A destruição. Que a metade dela tinha. E metade no sentido de que. Era outra pessoa. Não que era a metade dela. De fato. Porque ela é uma pessoa. E a Sheik 2. É outra pessoa. Então você entendeu a Sheik aqui. Explicou a Sheik. Terminou de explicar a Sheik. Tudo bem. O que complicou. Foi a família. A família dela. Não é muito bem trabalhada. O pai dela. O irmão dela. Tá ali num esquema. Onde ela é menininha. Tem menos de 5 anos. E o avô dela. Passa o conhecimento para ela. Já que ela é herdeira do poder. Dos Ryo. Do Ryo. Do Ryo. Ela tem essa herança. E o avô dela. É um assassino. Que não sabe. Se ao certo. O que ele fez. Sabe. Sabe-se que ele não pode. Ele não quer ser morto por ninguém. Porque ele não quer transmitir o fardo. Ele não quer que a pessoa. Ao matar ele. Morra. Porque todo mundo que mata. Morre. E essa é a filosofia moral do anime. Isso é extremamente reforçado pelo Mikiya. O Mikiya. Deseja. A plena existência humana. Ele é gentil ao extremo. E ele joga isso na costa da Shiki. O tempo inteiro. E ela respeita isso. Ela. Fica deslumbrada com isso. Ela. Ela fica irritada. Porque. Mas ela sabe que está absolutamente certo. Então. Ela se apaixona por esse lado do Mikiya. É. É o homem assim. Tipo. Que cara desgraçado. Ele é maravilhoso. Sabe. Ela quase falece no momento. Ele é. Não tem como não amar esse filho da puta. Desculpa. Não tem como não amar. Eu adoro o Mikiya também. Mas. Ele é genial. Assim. O Mikiya. O personagem. E aí. A treta desse filme é. O que acontece. Temos esse desenvolvimento da. Enfim. Desenvolvimento final da Shiki. E o conflito que sobrou. Que é meio que a carta coringa. O presente do Araya. O presente do Araya. É o Liu. E o Liu. É o verdadeiro assassino. Era aquele cara que começou a matar e genocidar pessoas. Há quatro anos atrás. Em 95. Para 96. No segundo filme. E. É. No segundo filme. Que é. Quando tudo acontece. No ano passado. Que é de 95. Antes da Shiki. Tentar suicídio. Que é em 96. Mas enfim. O Liu. Ele é o desperto. Ele é o despertado. Ele é aquela pessoa que o Araya. Fez um contrato. Fez um contrato. Literalmente. Ele falou. Vou passar as imagens para vocês. Porque é interessante. Vocês verem o filme. É bonito e tal. Ah. Mas enfim. O contrato é o seguinte. Eu. Tenho um poder mágico. E eu vejo a sua essência. Você aceita se comportar como a sua essência. Você quer ser a sua origem. primordial. E o Liu aceita. O Liu tinha matado uma pessoa. Já naquele momento. No soco. No soco. Ele matou um cara. Não sei o certo porquê. Também não foi muito bem desvendado. Ele teve uma treta com uma pessoa ali. Ele está na escola. Ele é na colegial e tal. Mas foi lá e matou o cara. O problema é que o Liu. De acordo com a Toko. Ele é herdeiro de uma. De uma casta. Digamos que a alma transmigra. Essa é a teoria. Ela faz aquelas bonequinhas russas. Sabe aquelas bonequinhas russas. Eu não lembro o nome. Alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome agora. Aquelas bonequinhas que tem uma bonequinha dentro da outra. Uma bonequinha dentro da outra. E vai diminuindo o tamanho. Porque enfim. Vai aumentando no sentido de que uma vai sendo colocada dentro da outra. A grandona é a maior de todas. Que engloba todas as bonequinhas. Tem um jogo. É um nome isso aí. Eu não lembro o negócio. Mas não importa. Pesquisa no Google se vocês acham. Madre alguma coisa. Eu não lembro. Que está em russo também. Não vou lembrar nunca. Aí qual é a pegada? A pegada é. Olhou. Na vida anterior dele. Era um predador. Na vida anterior da anterior. Ele era um predador. E na vida anterior da anterior da anterior. Ele ainda era um predador. A origem dele. E a tendência dele. Como o karma. Digamos. De instinto. Um instinto de sobrevivência. É que ele é um assassino. Por natureza. Por natureza. A origem primária dele. É quando ele não existe. É quando você se torna inorgânico. Que é a origem do vazio. Quando você ainda é uma molécula. Quando você ainda não é uma célula viva. Não é orgânica. Então só é instinto puro. A vida antes da organicidade celular. É instinto puro. E o que foi despertado no Lyo. É a origem dele. É o instinto puro. E o instinto com direcionamento. Que é a comer. Literalmente. Se alimentar do outro. É sobreviver se alimentando. O instinto inicial. É. Comer. Ele mata. Para comer. Ele se tornou. Uma besta. É um bestial. Ele não é humano mais. Ele é. Uma monstruosidade. Ele nem é assassino. Ele é um homicida. Generalizado. Brutal. Uma besta mesmo. Uma bestialidade. Natural. Ele voltou. Para as origens. Ele é uma catástrofe natural. Acho. Toko chama ele disso. Ele é uma catástrofe natural. Quem despertou esse poder nele. Foi o Araya. Porque o Araya. Tem essa pegada. Ele tem investigado a origem das almas. Ele se aprofundar. Na origem das almas. Para descobrir a origem da existência. E da criação. E a origem de tudo. Para conseguir. Fazer aquele esquema. Que ele queria fazer no quinto filme. De se vingar. Da ausência de significado na morte. Ponto. O Araya é legal para o caramba aliás. Só que ele encontra o Leo ali. Por um acaso. E é uma das poucas pessoas. Que ele consegue de fato despertar a alma. Por quê? Porque ele já tinha essa tendência. Predatorial. Natural. Do espírito dele. Ele literalmente aceitou o contrato. Ele queria. Ser esse tipo de ser humano. Ser esse tipo de entidade. E quando ele vira essa entidade. Ele começa a matar um monte de pessoa. E aí tem o problema do. Um dos problemas do anime em geral. Dos sete filmes. É a polícia. A investigação. Que é pelo Daisuke. O Hakimi Daisuke. Se eu não me engano. O Hakimi Daisuke. Ele é o tio. Do Mikiya. Se eu não me engano. Ele é tio. Ou parente. Ou conhecido. Próximo da família. Eu não tenho certeza absoluta. Que é a relação deles. Mas a pegada é. O Daisuke. E a polícia em geral. Não conseguem chegar. No criminoso. Nem há quatro anos atrás. Quando o Leo tinha começado a matar. Depois ele tem uma pausa. Ele pausa. E ele volta a matar. Exatamente agora. Em 99. Em fevereiro de 99. Que é onde se passa. O último filme. O anterior. Que foi o sexto. Passou em janeiro. E daí. Esse aqui. É cronologicamente. O filme mais. Posterior. E o desfecho. Que dá. Ele tem o início. Que é o filme mais. Primordial. Que em abril de 95. Começa mais ou menos ali. E acaba. Mais ou menos. Em fevereiro. Na verdade. O Mikiya. Vai para o hospital. Então. Fevereiro. Março. Maio. Mais ou menos. Até abril. Maio. De 99. É quando acaba a história. Esse é o gap de tempo. Shiki. Mikira. De um modo ou de outro. O Leo. Ele. Tem uma outra coisa. Para além de ser uma pessoa. Uma monstruosidade. Que é. Ele ser aficionado. Pela Shiki. Por que ele é aficionado. Pela Shiki. Porque a Shiki. É igual a ele. Ele sente a Shiki. Como igual a ele. Ela é tipo. Minha alma gêmea. A metade da laranja. Por que ela seria igual a ele. Porque ela é uma assassina. Por natureza. Não a Shiki 1. A Shiki 2. Mas a Shiki 1. E a Shiki 2. Ele não consegue distinguir. De um modo ou de outro. Ele é stalker. É um stalker. Tremendo. Ele monitorava a Shiki. Desde sempre. Ele sempre monitorou a Shiki. Ele era tipo. Uma pessoa. Tipo. Uma sombra da Shiki. Ele era. Uma paixão. Compulsiva. Completamente. Submisso. A esse amor. Doentio. Esse amor. De um igual. Porque não tem uma pessoa igual a ele. No mundo. Tanto é. Que o plot. Desse filme. É. O como. Ele se tornou. Uma entidade. No submundo. O Leo. Vendendo drogas. Com uma plantação. De maconha. Eu acho. Meio zoado. Essa parte da maconha. Porque maconha. Não sei se dá para ter esse efeito. Tão potente. Que o Leo fala. Que pode vir a ter. Que é extremamente viciante. E tal. Ele vira um traficante. Do submundo. Cultivando plantas. Deixadas pelo. Araia. De novo. Cultivo específico. Do Araia. Meio mística. Meio modificado. Essas plantas. Então ela tem uma potência. Narcótica. Muito grande. E ele faz uma coisa. Nessa planta. Além de ele viciar as pessoas. E virar. Enfim. Vira o meio de vida dele. De sobrevivência dele. De ser um traficante. E um chefe do submundo. Ele tem uma droga em específico. Que ele só distribui para as pessoas específicas. Essa droga em específico. É batizada com o sangue dele. E isso faz com que as pessoas tenham dois efeitos. Ou elas morrem. Ou elas enlouquecem. Ou elas enlouquecem. Ou seja. Na verdade. Teria que ser um enlouquecimento. Que fosse um equivalente a ele. Que se tornasse um assassino igual a ele. Ou seja. Subisse no nível equivalente ao dele. Se fosse um igual a ele. Porque ele estava buscando. Ele é carente. Ele estava buscando. Ele está na solidão plena. O Leo é a solidão absoluta. Ele estava buscando um igual. Um igual psicopata. No caso. Mas ele não acha. Ele mata várias pessoas. Dando essa droga para elas. Elas morrem. Elas não conseguem sobreviver a essa droga. E ele começa a comer essas pessoas. E é a nova saga de assassinatos. De genocídios. E de carnificina. E de canibalismo. Que o Leo leva nesse último filme. Que é o último filme da saga. E nisso. Achei que vai atrás dele. Primordialmente. Para... Para parar com isso. Para evitar que ele continue fazendo essa carnificina. E matando pessoas. Ela fez isso já. Com um pouco. Com a outra menina. Lá. Do filme. 3. Que a gente lembra. Que dobrava a realidade. E isso. Ela faz de novo. Ela abandona o Mikiya. Ela vai. Investigar. O Leo. O que estava acontecendo. E procurar ele. Para. Acertar as contas com ele. Só que ela não consegue matar o Leo. Ela tem que matar ele. Mas não consegue. Porque ela não consegue. Por causa do bloqueio. Que ela tem com o avô. Ela não se tornar uma assassina. E por causa do Mikiya. Aí tem momentos lindos. No decorrer do filme. Principalmente. Onde ela interage com o Mikiya. Por telefone. Que ela fala com ele. Sobre. Quanto é difícil. Para ela não matar. O quanto ela tem. A necessidade compensatória. De fazer isso pela Ultrashiki. Enquanto ela não. É bloqueada pelo Mikiya. E tem toda essa tensão. O filme é a tensão. Do relacionamento final. A tensão final. Do relacionamento deles. De ela se tornar. Ou não assassina. E o Mikiya também. Como um ótimo detetive. Ele encontra o Leo. Ele encontra o Leo. Ele encontra o Leo. Ele enfrenta o Leo. E o Leo. Não é um. Monstro completo. Ele é um monstro. Por natureza. Ele é uma catástrofe natural. Como a Toko disse. Então ele é humano. E a humanidade dele. É a expressão da sua bestialidade. Simples assim. O que é terrível. Por si só. O que acontece. O que acontece. Que o Leo. Quer despertar. A Shiki. Como assassina. Mas ele quer despertar. A Shiki. Como assassina. Matando ele. Então ele usa. O Mikiya. E o Mikiya também. Por ser um ótimo investigador. Acaba até encontrando o Leo. Ele usa o Mikiya. Como. Ah. Chamariz. Como. Catalizador. Ele agride o Mikiya. Teoricamente. Quase mata ele. Mas acaba não matando ele. Mas ele tentou matar o Mikiya. Ele fracassou no processo. Ele não tinha tanta intenção. Ele gosta do Mikiya. Porque o Mikiya. É uma pessoa que compreende ele. O Mikiya é muito gentil. Ele compreende. E aceita. Até o Leo. E o Leo. Sente uma espécie de gratidão com o Mikiya. Mas voltando. Ele tenta matar o Mikiya. Mas. Mais como um dever. Como uma espécie de objetivo. Finalístico. Para ele conseguir que a Shiki desperte. O seu assassinato. A sua alma assassina. Para ele se tornar alguém. É. No mesmo nível. Hierárquico. Respeitado pela Shiki. Ele quer. Ele quer uma companhia. Simples assim. E. É um pouco estranho. Um pouco frustrante. Isso no OVA. Na verdade. O OVA é bem feito. A direção é boa. A narrativa é boa. A história é interessante. Só que. Ela é meio torta. Essa história. Na verdade. Esse último OVA. Ela fica um tanto estranha. Ele não é um bom inimigo. O Lio. Ele não é um bom antagonista. Ele. Ele é bem construído. Mas ao mesmo tempo. Ele não tem força suficiente. Ele não convence. Ele não convence direito. Para além da investigação do Mikiya. Da relação dele com o Mikiya. Do Mikiya descobrir coisas. Tem uma coisa específica. Da Shiki. Que eu queria falar. Que é o poder dela. Tem um momento no anime. Onde ela começa a destruir. O poder. A Shiki é extremamente ignorante. Ela só não sabe usar o poder dela. Ela começa a destruir. A. Líquidos. Que estão no corpo dela. Que tem uma cena escrota ali. Que o Leo faz um negócio escroto com a Shiki. Ela começa literalmente. A evaporar. Esse líquido. Com o poder dela. Literalmente. Ela. Destrói o líquido. Que está no corpo dela. Só que ela não consegue destruir a algema. Então. Eu não sei. O quão forte ela pode ficar. Se ela treinasse o poder dela. De achar a falha dos objetos. Destruir a falha dos objetos. Causar a morte. Da forma. No caso. De desintegrar formas. Mas ela não consegue efetivar isso no anime. Tanto é que tem uma sutileza. Que eu fiquei meio irritado. Que ela não. Eu vou contar o fim do anime. Ela mata o Leo. No fim da história. Porque ela pensa que o Miki tinha morrido. Ela acaba despertando. E efetivando o assassinato. Então ela fracassa miseravelmente. Ela vira uma assassina. Ela morre. Como humana. Ela tem a sua primeira vítima. Tira no Araya. Que ela já tinha matado. Mas Araya é meio que café com leite. Não vale. Porque ele é um ser monstruoso. De sei lá quantos anos. E daí. Deixar o Araya de café com leite. Como se ela não tivesse matado o Araya. Então ela matou o Araya. Então a segunda morte dela é o Leo. Que é um pouco quebra da regra. Porque enfim. Besteira. Mas voltando. Ela poderia ter quebrado a algema. Que o Leo usa para paralisar ela. E ela poderia ter quebrado a droga. Que o Leo usa para deixar ela entorpecida. E ela poderia ter matado. A bestialidade do Leo. Eu tenho certeza absoluta. Que ela poderia ter matado o impulso instintivo dele. De homicídio. O impulso dele de gula. De origem dele. Eu tenho certeza absoluta. Que o poder dela consegue. Destruir isso. Por que eu tenho certeza absoluta? Por causa do terceiro. Não. Quarto filme. No quarto filme. Ela faz escola mesmo. Ela enfia a faca na lá mesmo. E mata a sua própria fraqueza. Eu tenho certeza absoluta. Que ela não precisava matar o Leo. E por isso eu também acho o filme um pouco torto. Tanto pela parte da história da família dela. Quanto pela parte de que ela não necessariamente. Mataria o Leo. Ela poderia não ter matado. E ela quebrou a palavra dela com o Mikia. Que é uma pena. Embora eu compreenda. Eu entenda. E é bem feito. É bem contado. É emocionante. E tal. Em alguns pontos não convence. Em alguns pontos convence mais. Como eu falei. O filme ele não fecha tão bem. Quanto poderia fechar. Tem um outro ponto meio chato. Que aconteceu. Que foi a Touko. A Touko ela. Ela tem um momento no filme. Ela fala que vai cortar as ligações. Os laços afetivos dela. E ela corta. Ela desaparece. A Touko vai embora. Ela literalmente vai embora. Ela some. Da vida do Mikia. E da Shiki. Eu não sei onde ela foi. Eu não sei para o que ela vai fazer. Ou para onde ela foi. Eu não tenho a mínima ideia. Ela fala. Eu vou cortar os laços. E vai embora. Por que? Não sei. Ela simplesmente resolve fazer isso. Ela falou que gostou do percurso. Que achou legal. As relações humanas. Que foi divertido. E ela foi embora. Eu não sei se ela continua sendo a mestra da Asaka. E provavelmente ela não. A Shiki ela para tirar a algema. Ela amputa um dedo. Sabe aquela Shiki que já tinha perdido um braço no terceiro filme né. Vou cortar as imagens aqui. Acho que já foi todas. A Shiki tinha perdido um braço no terceiro filme para assar alguma coisa lá. Para que dobrava a matéria. E ela tinha um braço de manequim né. Um braço que a Touko fez para ela. Um braço artificial. E ela amputou o dedo desse braço artificial para tirar a algema. Eu não sei se consertou ou não esse dedo dela. Porque era o dedo polegar e ia fazer falta. Ela tem quatro dedos numa mão. Na mão esquerda? Não. Na mão esquerda. Na mão esquerda ela tem quatro dedos. Agora. Eu não sei se ela foi com a Touko para substituir o dedo. E eu sei que a Touko também poderia ter curado o olho do Mikya. Porque o Mikya perdeu o olho esquerdo. Esquerdo. Ele também perdeu o olho esquerdo. Porque quando o Lyo atacou ele. Quase furou o crânio dele. Eu acho que devia ter furado na verdade. Mas acabou cegando ele do olho esquerdo. Fora que ele não morreu de overdose. Que o Lyo falou que ele ia morrer de overdose. Porque ele deu uma carga de droga para o Mikya muito grande. O Mikya não morreu de overdose. O Mikya não morreu de hemorragia. Porque ele levou uma facada violenta também. Ele não morreu de conclusão. Porque ele levou uma porrada na cabeça. E ele não morreu por causa da facada que o Lyo deu na cabeça dele também. Então o Mikya é tipo. Bem resistente vai. Mas tudo bem. Ignora isso. Então fica um pouco chato da Touko ter ido embora. Do Mikya ter sobrevivido. No sentido de que ele poderia ter morrido. Não que eu quisesse que ele morresse. Enfim. Foi uma situação onde ele estava meio. Podia ter morrido. Não sei. E da Shiki ter quebrado a promessa. Foi um pouco chato. Aí o desfecho final é a Shiki voltar com o Mikya. Depois que ele sai do hospital. Ela voltou para a escola. É um ponto importante. Ela não tinha terminado a escola. Ficou em coma dois anos. Ela voltou para o colegial para terminar a escola. E eles vivem felizes para sempre. Essa é a mensagem do final do anime. É tipo. Muito colorido. É tipo. Eles indo em direção ao horizonte. Cercados por cerejeiras. Numa primavera florida. No mês de abril. Alguma coisa do gênero. É bonito pra caramba. É um ótimo fim. É um fim positivo. É um good ending. É um bom fim. Um fim. Que não é ruim. Que não tem um bad ending. Um cara no Keokai. O Araya morreu. O Liu morreu. Ela matou o Liu. Que era um serial killer. Um homicida serial killer. Canibal. A investigação da polícia. Morreu. Nunca conseguiu achar o culpado. Não teve um aprofundamento nisso também. Ficou só de. Ponto distante. E tipo. Plot. De suporte. Dentro do anime. A Asaka. Não sabe o que aconteceu com ela. Ela. Logicamente. Não vai ficar com o Mikiya. Porque. Ela é irmã dele. Também. Com a. Mina lá. Do poder dobrar as coisas. Alguma coisa. Também. Não desenvolveu mais. O que é uma pena. Porque é muito interessante. O poder. Não sabe o que aconteceu com ela. O que é uma pena. Também. Então. Tem vários pontos soltos. Ou pontos estranhos. Na história. Do 1 ao 7. Do cara no Keokai. Principalmente. A família Hyogi. Me irritou bastante. Porque eu queria saber mais. Sobre. Como funciona essa família. Sobre o vô dela. Sobre o pai dela. Sobre o que aconteceu com o irmão dela. Da Sheikia. No caso. E. Não dá para saber. Sheik 2. A Sheik Kun. Que é a Sheik. Que veio a morrer mesmo. Aparentemente. Morreu mesmo. E. O instinto de assassinato da Sheik. Ela controlou. E ela se tornou uma pessoa normal. Com uma vida normal. Aproveitando o dia a dia dela. Ao lado do Mikiya. Como um casal. Que eles viraram marido e mulher. Agora. Praticamente isso. Ah. Deixa eu ver. Se tem mais alguma ponta. Que eu posso falar. Acho que. Em geral. Era isso. Desse OVA. As partes filosóficas. Vão mais para a parte de origem da vida. Mesmo. Do. Do. Do Leo. E. Uma outra reflexão. Envolvida. Sobre. 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 Quando você mata o outro. É. Você morre junto. Então. E. É muito interessante a Sheik. Nunca ter matado ninguém. Apesar da pulsão homicida dela. O tempo inteiro. Na flor da pele. Sabe. É um filme longo. Tem duas horas. E. E. Não é cansativo. É muito bom. Na verdade. O ritmo dele é bom. Então. O que me irritou. Foram esses pontos. Esses são os outros pontos. Que são positivos. E. Acaba por aqui. A cetologia. A cetologia de Kara no Kyokai. Com alguns bônus. Que são. Os dois OVA's. Que também são filmes. Que complementam isso. E eu vou ter que fazer eles. Porque eu tenho certeza que eles complementam. E. É essencial para. Se eles complementarem. Ao ponto de. Suprir. As minhas carências. Em relação a Kara no Kyokai. Perfeito. Se não suprirem isso. Então tudo bem. Mas. Realmente. É uma boa saga. Um cenário bem instigante. Com personagens muito legais. Principalmente. O Mickey e a Shiki. Que matam a pau. Mas a Touko. É muito legal. Também. É muito. Misteriosa. Você não sabe que a Touko. É o anime inteiro. Ela é muito misteriosa. A Asaka. Meio que de. De. Coadjuvante. Legalzinho. Ali. E só. Então. O resto é bem. Qualquer coisa. Não tem. Bons vilões. Cara. No Kyokai. Na verdade. Tirando Araia. Que é muito legal. É. Um puta vilão. Mesmo. E ele. Que é o que. Mexe os pauzinhos. E manipula todo mundo. Então. Tudo bem. Também. Motivos. Pontuais. Para desenvolver. O poder da Shiki. Para desenvolver. O conflito da Shiki. Nesse. Pano de fundo. De relações interpessoais. E de relações. Afetivas. Amorosas. No caso da Shiki. Com. 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 Miki. Mas as pessoas. Obrigado. Por quem me acompanhou até aqui. Quem não me acompanhou. Tudo bem. Também. Eu vou fazer playlist. Desse cara no Kyokai. Porque tem vários filmes. E são sete artigos. Foi uma boa jornada. Foi uma jornada muito interessante. Muito da hora. Que não acabou ainda. Na verdade. Mas. Até o momento. Foi muito interessante. Muito da hora. E é isso. Pessoas. Até breve. Falows. Tchau.